Uma iniciativa inédita aproxima quem trabalha nas ruas da capital à sala de aula. 75 carroceiros e carrinheiros iniciam hoje um curso de alfabetização e profissionalização. A ideia do programa, Todos Somos Porto Alegre, é capacitar o grupo para entrar no mercado de trabalho formal. Ana é mãe de três filhas. O trabalho de recolher lixo seco com o carrinho rende a família de 20 a 30 reais por dia. A possibilidade de concluir o processo de alfabetização e ainda fazer um curso para trabalhar como auxiliar de limpeza é para ela também a possibilidade de mudar de vida. A gente puxava carrinho, a gente estava latinha, papelão, essas coisas assim, a gente era muito humilhada. Então, esse curso vai mudar bastante. Os cursos fazem parte de um programa de acesso a novas alternativas de emprego e renda para trabalhadores que conduzem veículos de tração humana e animal. O programa, dividido em três etapas, também prevê a reestruturação de unidades de reciclagem e educação ambiental. O recurso de 18 milhões de reais do BNDES tem contrapartida da Prefeitura de Porto Alegre e empresas privadas. O objetivo é a retirada gradativa das carroças das ruas da capital até o final de 2016, cumprindo lei municipal. Já temos em torno de 70% de todos os cadastrados já tiveram benefícios do programa. O que é isso? O que são os benefícios? Encaminhamentos sociais, encaminhamento para a qualificação profissional e para vagas de emprego. Então, a nossa meta a gente está atingindo e esse programa, esse curso hoje, ele é inédito. Porque nós conseguimos uma parceria com o Senac, é o único curso com alfabetização aplicada e qualificação que vai beneficiar os carroceiros e carrinheiros, para que eles possam realmente acessar o mercado de trabalho. Os cursos que iniciam hoje são de manicure, camareira e auxiliar de limpeza, além de alfabetização aplicada. Serão três meses de estudo com 220 horas-aula, ministradas por instrutores do Senac.